O Cerrado MAP Festival acontece na Vila Santa Bárbara, localizada no município de Augusto de Lima e tem a proposta de dar visibilidade e criar uma discussão pública sobre o ecossistema cerrado, a cultura do sertão de Minas Gerais e todas as problemáticas que hoje vive o cerrado brasileiro com relação a sua devastação. A gente criou essa proposta de festival temático, um festival de arte e tecnologia com projeção mapeada, reunindo VJs de várias partes do Brasil. E o Mapping é como uma técnica, uma poesia audiovisual de, a partir de um espaço, de uma construção, de uma arquitetura, você cria uma animação gráfica, um conteúdo audiovisual que dialogue com os elementos do edifício. Então você vai criar o conteúdo em função daquela arquitetura e também, claro, do tema que você quer atrapalhar e a mensagem que você quer passar. O cerrado Mapping, desde a sua primeira edição, a gente sempre trabalhou com Mapping e ecologia. Mapping, cerrado, bioma, natureza. Estar presente em um evento tão significativo como o festival nos permite refletir sobre o nosso papel como educador e imobilizador. É essencial encostar a importância das águas para o bem-estar de todos. Na terceira edição, em 2024, a gente escolheu como tema Água Fonte de Vida, exatamente para poder chamar atenção sobre a questão dos recursos hídricos, da preservação dos mananciais de água. Discutir água, levantar essa questão, não é redundante. Além de ser um motor estético, conceitual, de filosofia também, é também uma conscientização. A Vida de Santa Bárbara está na bacia do Rio das Velhas, na sub-bacia do Rio Curubataí. Só que as pessoas não têm essa ideia de que esse rio que nasce aqui nessa serra, ele vai desembocar no mar. Então nós criamos uma instalação na entrada do ambiente do festival, onde as pessoas, é o primeiro lugar que elas entram no festival. E a primeira experiência que elas têm é ver a nascente do Riacho da Areia e todo o percurso que esse rio faz até chegar na voz do Rio São Francisco. Durante a exposição, falamos da preservação e conservação dos recursos hídricos, enfatizando a necessidade de conservar essas forças vitais para gerações presentes e futuras. Você tem um segundo momento, onde você chega numa praça, que tem meio que um ambiente que a gente criou, como se fosse uma vereda, com uma instalação de luz, com um áudio todo de pássaros do cerrado. E a partir daí você chega, então, onde acontecem as projeções das obras criadas a partir desse tema por artistas do Brasil. É uma experiência muito interessante e, principalmente, voltada para o público regional, local. Gente, é muito importante trazer essas pessoas que moram nesse entorno para participar dessa experiência e tratando de um tema de interesse público e de uma questão fundamental, que é a questão da água e dos recursos hídricos. Somente por mediações integradas e conscientes poderemos assegurar que a água continue a ser um recurso abundante e acessível para todos. Quando você transforma essa mensagem em uma mensagem poética, eu acho que ela chega mais forte. Amém. Amém. Amém.